Tudo bem Mas antes vou pedir perdão pelos erros meus E foi assim Com humildade e muita resseguinação Que consegui tocar seu coração E aquela chance acabei pra não soltar E percebi Que as mulheres quase sempre têm razão Que a boca é um porta-voz do coração Graças que a vida inteira só sabem amar Tudo bem Corrija seus defeitos, analisirei Ficou embora E foi assim Com humildade e muita resseguinação Que consegui tocar seu coração E aquela chance acabei pra não soltar E percebi Que as mulheres quase sempre têm razão Que a boca é um porta-voz do coração Dessas que a vida inteira só sabem amar E a vida inteira só sabem amar E a vida inteira só sabem amar E a vida inteira só sabem amar